O governo federal prometeu para hoje o pagamento de auxílio emergencial à população que precisa, de acordo com os cadastros, se enquadram dentro dos critérios que foram estabelecidos. Isso levou a uma grande movimentação, não só aos bancos, mas lá na Receita Federal também. Muita gente foi até a Receita Federal aqui em Teresina, olha as imagens aí, para tentar resolver o problema do CPF. O que acontecia? O camarada sentava lá no computador para fazer o cadastro, ia fazer, aí aparecia um probleminha no CPF. Aí batia aquele desespero, tem o que ir na Receita, tem o que ir lá para resolver o problema. E aí se formou essa fila de pessoas na Receita Federal, sem a menor necessidade, sem que haja sequer serviço lá para fazer esse tipo de trabalho. Foi preciso a polícia organizar a entrada de pessoas ou evitar a entrada de pessoas que estavam querendo resolver o problema no CPF para, posteriormente, fazer o cadastro no programa do governo federal. Lembrando que a Receita Federal disponibilizou um e-mail para que as pessoas não precisem ir até a Receita para resolver problemas com o seu CPF. Então fica aqui o nosso recado e a nossa orientação. Não vá à sede da Receita resolver o problema de CPF, porque não há necessidade disso. O fato é que a movimentação está grande em função do pagamento do benefício. Muita gente querendo pegar nesse dinheiro. E eu vou falar com o Christian Souza, que traz mais informações para nós. Christian. Mais uma vez, boa tarde, João Elson. Boa tarde a todos. Foi uma movimentação intensa hoje nos bancos da capital, nas agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Nós temos imagens feitas pela Roberta Aline em algumas agências da cidade. Algumas pessoas, inclusive, ficaram distantes umas das outras, mas nem todo mundo obedeceu essa orientação. O uso de máscaras também não estava aí em todas as agências. Nem todo mundo saiu de casa com máscaras. Hoje está sendo pago R$ 600. É o auxílio emergencial por conta da pandemia, destinado a trabalhadores informais, desempregados e outras categorias. Recebem, neste momento, trabalhadores informais, desempregados, contribuintes individuais, INSS e MEI. São aqueles que estão no cadastro único do governo federal, mas não recebem Bolsa Família e têm conta no Banco do Brasil e agências também da Caixa Econômica. A gente tem agora um calendário a respeito desse pagamento das três parcelas, para que todos em casa fiquem atentos com as parcelas a partir de agora. Vamos conferir. Quem tem direito à primeira parcela paga nesta quinta-feira são pessoas que estão no cadastro único e não recebem Bolsa Família e que têm conta no Banco do Brasil e Caixa Econômica. No dia 14 de abril, pessoas que estão no cadastro único, que não recebem o Bolsa Família, sem contas no Banco do Brasil e Caixa Econômica, ganham o benefício. Trabalhadores informais que não estão no cadastro único recebem cinco dias úteis após a inscrição no programa de auxílio emergencial. Beneficiários do Bolsa Família recebem nos últimos dez dias úteis de abril, seguindo o calendário regular do programa. Já a segunda parcela, entre 27 de abril e 30 de abril, ganham pessoas que estão no cadastro único que não recebem Bolsa Família e trabalhadores informais inscritos no programa de auxílio emergencial. Beneficiários do Bolsa Família recebem nos últimos dez dias úteis de maio, seguindo o calendário regular do programa. Já a terceira parcela, entre os dias 26 de maio e 29 de maio, tem direito pessoas que estão no cadastro único e que não recebem o Bolsa Família e trabalhadores informais inscritos no programa de auxílio emergencial. Beneficiários do Bolsa Família nos últimos dez dias de junho, segundo o calendário regular do programa. Para ter direito ao benefício, é necessário ser maior de 18 anos de idade com CPF regularizado, não ter emprego informal, não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial, beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, à exceção do Bolsa Família. Ter renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos. Que no ano de 2018 não tiver recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559. Os trabalhadores devem exercer atividades na condição de microempreendedor individual, contribuinte individual no regime geral de previdência social, que trabalhe por conta própria, trabalhador informal empregado, autônomo ou desempregado, intermitente e nativo, está inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal até o dia 20 de março de 2020. E é bom tomar cuidado. Pessoas que não têm direito ao benefício e realizaram cadastro têm punições. Isso pode gerar crime de falsidade ideológica e estelionato. E quem receber o dinheiro sem ter direito, terá de ressarcir o valor à União e ainda poderá ser investigado em inquérito policial. Nós temos agora uma fala da advogada Cláudia Portela Lopes, especialista em direito penal, que oferece mais detalhes a respeito das punições nesse caso. Essas pessoas que não estão no Cadastro Único, que não estão no Cadastro da Bolsa Família, podem se inscrever na Caixa. Mas se o fizerem indevidamente, ou seja, se fizerem sem preencher os requisitos para o auxílio que já foi criado recentemente, essas pessoas podem cometer crime. Lembre-se, esse auxílio é devido ao pessoal da informalidade, e aquele pessoal que já tem algum benefício, aliás, que não tem nenhum benefício previdenciário. Se essas informações forem prestadas erradamente ou falsamente, a pessoa pode cometer dois crimes. Vai depender da situação prática. Mas ela pode cometer dois crimes. O crime de estelionato, o agravante de ser contra a Previdência Social, a Assistência Social, por exemplo, e o crime de falsidade ideológica. Esses crimes têm uma pena mínima de um ano e a máxima de cinco anos, podendo ter um acréscimo de um terço, porque o crime está sendo praticado, veja, numa situação pandêmica, e contra a instituição pública federal, inclusive. É bom, então, que todos fiquem atentos às orientações do governo com relação ao recebimento desse valor de 600 reais, e quem estiver indo às agências, tomar os devidos cuidados, procurar sempre se distanciar de uma pessoa e usar máscara quando necessário. João Elson. Obrigado. Obrigado. Obrigado.